. . É o Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente. Dona Creuza, por favor, traz o contrato. . 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 Meu lance é cantar a música para o povo. Branco, pobre, rico, preto. Nem vem quem não tem. Nem vem de cá, ficou gentil. Eu fui roubado dentro da minha própria empresa! Eu não tenho culpa se você não sabe administrar o seu dinheiro. Não sei o que está acontecendo comigo. Você delatou Gil e Caetano. Você é um dedo do... Eu acho que eu daria um ótimo astro de TV. É um negão só, com toda a malandragem. Me destruíram. Vamos mudar a opinião pública. Pega aquele microfone e bota pra fora toda a alegria que só você tem. E que ninguém resiste. Nem vem quem não tem. Nem vem quem não tem. Nem vem com a criança. Como foi o youtuber, 성ome, bebê... Não existem 현 em comum. Mas moral em mesmo Trata... Quem virou a mãe? Tou de ver a mãe... Não seają nesseinsp predictable. Têm. Tava.